Alunos, professora Cleidiene, com mais uma aula de matemática, vamos realizar as nossas correções, mas primeiramente nós vamos compartilhar da palavra do Senhor e a professora vai ler para os meus alunos Atos 10, versículo 5, que diz assim Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele Olha, essa palavra é muito abençoada, ela diz que Pedro estava preso, porém a igreja, os amigos, as pessoas que gostavam de Pedro estavam intercedendo, orando, pedindo a Deus para libertar Pedro A igreja estava intercedendo a favor de Pedro O Pedro foi liberto Olha só o quanto é importante nós orarmos pela vida das pessoas Não vamos mudar as pessoas com palavras, vamos mudar com orações Mães, alunos, aprendam isso, vocês que são crianças As pessoas não mudam com palavras, mudam com oração Porque quem muda é o Senhor Jesus Vamos lá, matemática Olha só, matemática, vamos realizar as nossas correções das atividades que a professora passou na aula anterior A página 155 e 156 A página 151, a questão 1 Nos diz assim Giovana, não, vou ler o iniciado Complete o quadro abaixo seguindo a estratégia de Giovana Giovana distribuiu quatro figurinhas colocando uma figura em cada caderno Aí tem uma montagem, uma pontinha, né? A primeira, tá assim, 12 São as 12 figurinhas Ela distribuiu quatro figurinhas, né? Em cada caderno Então, tal 12, nós vamos colocar o quê? Menos 4 12 menos 4, alunos Qual que é o restado? Oito Muito bem Oito Em seguida, bem Oito Giovana distribuiu oito figurinhas colocando duas figurinhas em cada caderno Aí lá no livro de vocês está assim Oito Ela tinha oito figurinhas e distribuiu colocando duas figurinhas em cada caderno Oito menos oito Oito menos oito Você tem oito balinhas Você tem oito E você tem oito balinhas para o seu amigo Você fica com quantas? Nada, profecia Nada É só para vocês completarem essas pontinhas que já estão aí para que possam completar A B Quantas figuras Giovana colocou em cada caderno? A B A B Ela colocou três figurinhas Três figurinhas Sobrou alguma figurinha? Não A C Não A D Complete 12 Dividido por 4 A continha de vocês está aí 12 dividido por 4 Alunos Três vezes 4 São bancos Três vezes 4 Por 3 Quatro vezes São 12 Professores Então 12 dividido por 4 3 Agora vamos fazer a multiplicação Três vezes 4 São 12 Agora a subtração 2 menos 2 Nada 1 menos 1 Nada Pronto Fechando Essa correção Dessa página Vamos para a página 156 Página 156 Nós vamos falar das figuras geométricas planas A 1 diz assim Observe as imagens geométricas planas acima Nós temos triângulos Nós temos um triângulo quadrado e retângulo Triângulo Quantos lados tem triângulo quadrado e retângulo? Triângulo 1 No livro de vocês No livro de vocês tem os nomes Nós vamos colocar só os números Então a A O primeiro triângulo nós vamos colocar 3 Quadrado 4 4 E retângulo 4 Vocês vão só completar os números nos espaços A B Quantas versos tem essas figuras? A B Nós também vamos completar só com números Triângulo Tem 3 Quadrado tem 4 Triângulo tem 3 Quadrado tem 4 E retângulo tem 4 Vocês vão só colocar números Os nomes já tem Agora conheça mais algumas figuras geométricas planas Agora vem para a questão número 2 Quantos lados tem o pentágono e o hexágono? O pentágono tem 5 Vocês vão colocar aí 5 E na frente 6 Hexágono A B Vocês vão completar com Quantas versos tem essa figura? O pentágono tem 5 E o hexágono tem 6 5 5 e 6 O que podemos observar na C? O que podemos observar de diferente Entre um pentágono e um hexágono? É a quantidade de lados Quantidades de lados Quantidade 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 Lados Quantidade de lados É isso, alunos A questão número 3 Ela pede para você fazer a forma geométrica Se fosse presencial E iríamos trocar com o colega Quando você está em casa sozinho Você mesmo vai fazer a sua figura geométrica Você também vai realizar a sua pintura É isso, alunos Nós fechamos as nossas atividades Das páginas 155 e 156 Beijos Até a próxima aula Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí E aí